A minha vida inteira eu quis acreditar no amor, me meti em merda, atrás de merda por causa dele, mas nunca desisti, o amor é a minha religião, eu me dizia. O amor sempre foi negado a Cacilda, Cacilda sempre buscou esse sentimento, um sentimento nobre do ser humano, mas que de certa forma ruiu muito a vida dela. Aqui a história que a gente vai conhecer nesse livro maravilhoso do Marco Severo, um dos nomes inventados para o amor, a história de Cacilda e essa busca por esse sentimento e a complexidade do amor, o cotidiano das pessoas e o cotidiano desse nobre sentimento. Aqui conta a história de Cacilda, podemos dizer uma jovem e que desde criança vem buscando esse sentimento tão nobre do ser humano, mas também tão complexo, e sempre ela foi negada, negada a todo esse aparato que temos sobre o amor, a complexidade dele sobretudo. A história de Cacilda começa exatamente na sua pré-adolescência, podemos dizer, ela tinha uma espécie de namorico, mais ou menos, ela ficava com um menino, como se fosse uma espécie de paquera, e aí ela se entregou a esse menino, ela achando que esse menino ia amar ela, e também achando que ele iria namorar, mas esse sentimento de amor foi negado. A gente consegue visualizar um dos primeiros eventos de negação a esse sentimento. É bem interessante você ver toda essa complexidade, toda essa busca crescendo ao longo dos capítulos, porque veja bem, é um romance com fortes características de romance de formação. Sim, romance de formação, não sei se vocês conhecem, mas é aquele romance em que você vê o desenvolvimento pessoal, físico, psicológico do personagem, desde praticamente do seu nascimento até a vida adulta. Esse romance de formação, esse estilo, ele é muito comum em romances como, por exemplo, em Jenner, de Charlotte Bronte, que a gente vê toda a saga da protagonista, e também em David Copperfield, do Dickens, também você vê toda essa saga do David ao longo dos capítulos ali. Então, esse romance, apesar de ser bem curtinho, e extremamente poderoso, e avassalador, você vê sim essas características, porque você vê o crescimento dessa personagem, Cassilda Lee, desde da sua infância até a vida adulta, e todos os percalços e todos os obstáculos que ela vem passando no decorrer da vida, e se transformando em algo lá mais à frente, em que eu fico meio que julgando. Será que o que ela se transformou foi decorrente do eu dela mesmo, do que ela praticamente iria se transformar, de qualquer forma, independente se alguém interferisse ou não? Ou ela é simplesmente um produto da sociedade? Será que a sociedade moldou essa personagem para ficar daquele jeito ali no final? Não sabemos. Ou sabemos. Enfim, terem suas próprias conclusões, leiam esse livro e venham comentar aqui comigo. É um livro extremamente avassalador. Eu lembrei muito desse aspecto, né, da vida, da transformação dessa personagem, por causa, talvez, do meio ali, da sociedade, julgadora, negacionista, enfim. Muito do Radcliffe, sim, lá do Morro dos Ventos Suivantes, o livro da Emily Brontë. Porque, veja bem, ele não pertencia àquele lugar, ele chegou naquele lugar, provavelmente querendo também algo para sua vida, algo de melhor. Mas também muitas coisas ali, vocês percebam as nuances, o quanto foi negado. Era considerado um menino estranho, era um menino de cor, acho, chamavam ele de cigano. Será que tudo isso também não foi um produto da sociedade, o que ele se transformou? E a gente pode trazer isso também para a Cacilda. Cacilda, ela é uma menina extremamente engajada, decidida, forte, não mede esforços nenhum para conseguir exatamente o que ela quer. Inclusive, comete alguns crimes. Esse é um romance também mistura um pouco de romance policial. Ao mesmo tempo, aqueles tipos serial killers, sim, ela comete alguns crimes. E esses crimes é com algo muito estranho, que eu não vou revelar aqui. Mas é algo que eu fico, caramba, que ideia é essa? Ela teve uma ideia extremamente, podemos dizer, original. E que ela vê ali para simplesmente acabar com todos os vestígios do crime dela, ou da pessoa em que ela matou. É um romance que nos move, assim, de uma forma extremamente, uma mistura, um turbilhão de emoções. Veja bem o que eu estou falando aqui. Sim, um turbilhão de emoções, porque esse romance, ele tem uma mistura de temas. Temas esses que são extremamente pertinentes aos dias atuais. Assim, há a contemporaneidade, a questão da sexualidade, do gênero, há questões também religiosas que ocorrem aqui. E toda essa descoberta da sexualidade que a Cacilda vai descobrindo ao longo de sua vida. O livro me trouxe inúmeras reflexões sobre essa questão de negarem esse sentimento dela. Ali, como eu disse, no início a família dela também negou, teve toda essa confusão ali do menino, do primeiro amor dela. Descobre umas coisas ali, por exemplo, em que ela perdeu ali a pureza. E no fim das contas, ela é mandada para um colégio interno, um colégio de freira. E lá ela descobre outra forma de amor. E ao decorrer de todo o romance, ela vai tentando descobrir inúmeras formas de amor. E ela, a cada vez, se depara com inúmeras decepções também. E existe um momento muito bonito em que ela encontra um casal que o acolhe. E esse casal tem até um trecho muito marcante em que ela diz Bom, o único sentimento de mãe, de família que eu tinha foi retirado, foi extinguido, né? Tiraram dela, suprimiram dela. Acontecem algumas eventualidades em que ela perde esse sentimento. Sentimento esse que talvez seja a pontinha do que ela sentiu de amor. O mais próximo, talvez, que ela tenha sentido de amor, né? E a lei tem todos esses questionamentos sobre o que é o amor. Qual a complexidade dele. O que poderia fazer para conseguir. E qual o custo desse amor. Enfim, é um romance extremamente avacilador, complexo em diversas partes. Assim, uma complexidade não de difícil de ler. É um livro que eu li assim, uma sentada. Mas complexo para você avaliar a questão desse sentimento. O quão complexo ele é. E o que estamos dispostos a fazer para conseguir esse sentimento tão nobre, né? Cacilda aqui é uma das protagonistas mais fortes que eu já li na vida. Eu fiquei muito chocado. Eu terminei assim, a última página. Eu disse, caramba, eu fiquei assim, sem fôlego diversas vezes. Esse livro eu tenho, aliás, o livro não. Mas a protagonista, eu tenho um sentimento de amor e ódio. Diversos momentos eu tinha ódio da personagem. Eu disse, caramba, sai daí. O que é que você está fazendo? Não é esse caminho. Veja bem, e esse livro nos conduz a todo esse turbilhão. Parece que estamos lendo e parece que estamos em uma montanha russa. Porque a Cacilda, ela tem esse poder. Ela é uma personagem muito magnética. Então, quando você lê, ela parece que hipnotiza você, o leitor. Hipnotiza o leitor e começa a mexer com todos os nossos sentimentos. E a gente quer ajudar ela. Então, eu tenho esse sentimento de amor e ódio, porque diversos momentos eu disse que a Cacilda não é assim. E eu gosto de conversar com o livro. Eu amo fazer isso. E aqui tem vários escritos, né? Eu escrevi várias coisas, várias marcações, mas também eu escrevo. E eu disse que a Cacilda não é esse caminho que você deve seguir. Não é bem assim. Então, você, como leitor, quer orientar ela. Quer dar uma orientação. Uma orientação que ela não teve de ninguém. Então, ela, pelas faculdades mentais ali, ela tenta encontrar o melhor caminho. Caminho esses que, às vezes, não são tão interessantes. Caminho que pode conduzir à ruína dela. Então, gente, leiam esse romance. É um romance extremamente incrível de um autor nordestino. De um autor, um dos autores que escreve perfeitamente bem. Não sei se você já leu Os Contos, do Marco Severo. São contos que mexem muito com o leitor. Um outro livro de contos que eu li dele, que me lembrou muito esse livro, pela complexidade e pela força e poder magnético dos personagens. Eu até vou ler o nome do conto, porque é enorme o nome desse livro. Cada forma de ausência é o retrato de uma solidão. Gente, que livro forte. Eu fiquei muito chocado quando li aqueles contos. E mexeu muito comigo. Eu até depois comentei com o próprio autor, com o Marco Severo. Eu disse, Marco, eu tenho uma dificuldade enorme. Quando eu terminei esse livro, eu tenho uma dificuldade enorme de falar sobre ele. Porque esse livro mexeu tanto comigo. Eu não sei nem o que abordar. É tantas coisas que aconteceram aqui. Coisas que mexem muito com a nossa moral. Porque você vê ali nesses contos do Marco Severo, nesse que eu citei, em que existe uma moral em que ela é quebrada. Então, coisas horríveis acontecem ali. E esses personagens são personagens extremamente fortes. E também seus pensamentos muito ruins. E que mexem muito com o ser humano. Eu fiquei até pensando, como esse personagem é capaz de fazer isso com outro ser humano. E esse é o poderio da escrita do Marco Severo. E não é diferente aqui com Cacilda. Cacilda tem esse poder magnético de fisgar o leitor nas primeiras páginas. E você já fica encantado com ela. E quer ajudar. Apesar das coisas que ela fica fazendo ao longo do romance. E coisas talvez muito ruins. Inclusive essa forma de matar as pessoas ali. Então, eu fiquei muito impactado. Até agora eu estou. Eu recomendo demais. Um dos melhores livros de 2020, viu? Estou muito impactado sobre essa personagem. E Marco, né? Se você estiver vendo o vídeo aí, vamos fazer outras histórias de Cacilda. Porque eu gostei demais dessa personagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Aqui embaixo eu vou deixar os links para vocês. Se vocês adquirirem esse livro. Gente, comprem esse livro. Comprem esse livro. Vale muito a pena. Aqui embaixo eu vou deixar o link da editora Moinhos. Você também pode falar lá com o Marco Severo. Tem o e-book na Amazon. E também vou deixar aqui embaixo. Se vocês quiserem já ler agora. Baixe o e-book lá. Então, é isso. Leiam. Tem um livro do Marco Severo, se não estou enganado, de contos. Que está no Kindle Limited. Então, vão lá. Se você tiver uma assinatura. Vão lá e leiam. Porque vocês vão sentir o quão poderoso é essa escrita. É isso. Eu já falei demais. Até mais. Cheiro.